Salve, salve meus amigos! Tranquilidade! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal do humano aqui do parceiraço DJ Cartoleiro. Mais um vídeo chegando aí para a rodada de número 21, tá? Mas antes já chega deixando o like, compartilhando os nossos vídeos, tá? Que isso aí ajuda demais no crescimento do nosso canal, tá? Deixa o like, compartilha os vídeos aí nos grupos do WhatsApp, grupo da família, grupo dos amigos, grupo da pelada. Enfim, dê o like, compartilha os nossos vídeos, clique no sininho principalmente para vocês receberem todos os vídeos, todos os nossos conteúdos do DJ Cartoleiro. E ajuda sempre aqui o parceiro a levantar aí vídeos para todos vocês e ajudarem muitas e muitas pessoas, valeu? Rapaziada, rodada de número 21 já chegando, tá? Vamos montar um time para vocês, bolso, tá? Um time rascunho. Lembrando a vocês que a rodada de número 21 começa no sábado, então temos algum tempo ainda, né? Para a gente poder analisar, continuar analisando, estudando, olhando as notícias e aí sim poder finalizar um time bacana para vocês. Para que vocês continuem pontuando muito bem em suas ligas. Valeu, rapaziada! Rapaziada, então ó, vamos aos recadinhos rapidamente antes de mostrar para vocês o nosso time, falar para vocês da rodada, dos confrontos que vão acontecer na rodada. Mas vamos com os nossos recadinhos rapidamente. Quero falar para vocês do Catimba Score, tá? A maior liga do planeta, rapaziada. Que liga muito bacana, que premia muitas e muitas pessoas com valores absurdos, com prêmios muito bacanas. E tá aí, ó, rodada de número 21 disponível, Tropa do Catimba, por apenas R$ 2,00, tá? Liga de Capitão, premiação R$ 25.000 em dinheiro, rapaziada. É muito dinheiro. Então, ó, por apenas R$ 2,00, você pode colocar quantos times vocês quiserem na liga Tropa do Catimba e pagar apenas R$ 2,00, tá? E a liga tradicional, que custa R$ 10,00, tá? Valor, por enquanto, tá na casa de R$ 19.367,40. Quanto mais pessoas entrarem aqui, o prêmio aumenta. Então, ó, faça sua inscrição por apenas R$ 10,00 tradicional, a liga tradicional. E a liga Tropa do Catimba por apenas R$ 2,00. E tem outras ligas também, né? Tem a liga sem capitão, tem a liga prata com capitão, tem a liga ouro, liga diamante, enfim. Várias ligas disponíveis no Catimba Score. Acesse o site www.catimbascore.com.br. Cadastrarem no link, cadastrarem, colocarem a quantidade de time que vocês quiserem e correr para o abraço. Catimba Score, a maior liga do planeta, meus amigos. Rapaziada, tá aqui meu Instagram, tá? É aqui que eu posto os meus times, tá? É aqui que eu faço as atualizações finais. Deixo vocês sempre informados através dos stories aqui do feed. Então, ó, não deixe de me seguir aqui no Instagram, DJ Cartoleiro, tá? Desse a maior pro DJ, que é aqui que eu posto todos os meus times e posto também as pontuações finais. Tá? Aqui na telinha, ó, os meus três times, tá? Esse primeiro time aqui, que é o Gustavo DJ Cartoleiro 43, ele já tá 1.621 pontos. Já estamos chegando na casa de 1.700. Acredito que nessa rodada vamos passar dos 1.700 pontos com certeza absoluta. E esse time, gente, é lá do time dois sócios, tá? Então, você que ainda não adquiriu o nosso plano dos sócios, não tá deixando, tá marcando muita bobeira, gente. Nosso time tá numa crescente. Além desse time, temos mais dois times, tá? Pra quem não sabe, o plano de sócio é em parceria com o meu parceiro DJ. É o parceiro Katazin, tá? Esse plano de sócio a gente criou junto. Então, é eu e o meu parceiro Katazin, tá? Juntos. A gente leva pra vocês muitos materiais, tá? E três times, que é o meu time pessoal, que é esse aqui, Gustavo DJ Cartoleiro 43, tá? E o time do Katazin, que ele monta. E o time dos sócios, que é criado por mim e por ele. E uma live que só os sócios têm acesso. Então, ó, é muito importante que vocês venham fazer parte desse plano. Vou deixar o link na descrição desse vídeo, tá? Pra vocês clicarem e adquirirem. E, ó, olha a promoção bacana que fizemos pro segundo turno. Vou mostrar aqui pra vocês, tá? A promoção que a gente fez pro segundo turno. Deixa eu só localizar aqui a minha postagem no Instagram. E tá aqui, ó. Olha aí, ó. Por apenas R$ 39,90. Isso mesmo. Promoção para o segundo turno. Plano de sócio Katazin DJ Cartoleiro. Por apenas R$ 39,90. R$ 39,90 você vai ter acesso a muito conteúdo. Análise de áudio. Áudio e análise. Top 5. Análise de arbitragem. Cobradores de bola parada. Cobradores de pênalti. Muitas e muitas informações. Vários times pra tiro curto, tá? Times pra ligas clássicas, que é o meu time pessoal. O time pessoal do Katazin. E o nosso time dos sócios, que é formado por mim e por ele, tá? Então, rapaziada, aqui, ó. Já faturamos mais de R$ 11 mil no Rei do Pitaco. É... O nosso time aqui, ó. Que é o meu time pessoal. Tá com a pontuação muito bacana. Então, gente. Venha fazer parte do nosso plano por apenas R$ 39,90. Pagou. Você vai ter acesso até o final do segundo turno. É... Todo esse material aqui pra vocês. Então, clique no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo, tá? E venha fazer parte desse plano vencedor aí. Que é o plano do DJ Cartoleiro e do meu parceiro Katazin. Valeu, rapaziada. Tamo junto. E é isso. Ó. Quero mostrar pra vocês aqui, ó. A pontuação do time dos parceiros, tá? Fizemos aí 79,94 pontos, tá? Time dos parceiros. Esse foi o time aqui, ó. Time dos parceiros pra rodada de número 20. Tá aqui na telinha. Aqui, ó. Time dos parceiros formado por Zord Game, Anderson Carioca, Marcelo Carneiro. Meu parceiro Resenha de Boteco e o Katazin, que de vez em quando participa lá da nossa live quando um ou outro não pode participar. Então, rapaziada, ó. Eu, Zord Game, Anderson Carioca, Marcelo e Resenha de Boteco. Juntos, nós formamos o time dos parceiros, tá? Live todos os sábados às 10h30 da manhã. Então, ó. Não marque bobeira, tá? Cola lá no canal do Zord, no canal do Anderson, no canal do Marcelo, no canal do Resenha, no meu canal, principalmente. E sigam também aqui no Instagram esses monstros do Cartola, tá? Dê esse moral pra gente. E não esqueça, live todos os sábados às 10h30 da manhã. Beleza, rapaziada? Então é isso. Vamos falar um pouquinho da rodada de número 21 dos confrontos que vai acontecer neste final de semana. Vamos abrir aqui o site da Cartomante FC, tá? É por aqui que eu monto os meus times, tá? É por aqui que eu busco informações pra sempre levar o melhor pra vocês. O melhor site, o melhor site de estatística que tem aí relacionado à Cartola. Então, você que também quer adquirir, quer ter acesso a muitas e muitas e muitas informações, vou deixar um link na descrição aqui da Cartomante pra vocês clicarem e adquirirem esse super site que traz bastantes informações dos confrontos da rodada, análise de arbitragem, cruzamento de scout, top 5, top 15, enfim. Site estatística super completo. Link na descrição desse vídeo. Valeu, rapaziada? Vamos lá. Rodada de número 21. Primeiro jogo da rodada, às 16h30, Botafogo e Ceará. Tá um duelo muito interessante. O Ceará aí tá envolvido em outras competições sul-americanas. O Ceará tá disputando, tá? E o Botafogo apresentou uma pequena melhora no seu desempenho dentro de campo, tá? Então, jogando no seu campo, o Botafogo tem boas condições de vencer o Ceará e até mesmo segurar o SG, hein, rapaziada? Então, ó, fica ligadinho nesse jogo aqui, ó, Botafogo e Ceará, que coisas boas podem acontecer nesse duelo, tá? E lembrando a vocês que teremos as escalações, tá? Antes do jogo, nesse jogo aqui, Botafogo e Ceará, Juventude e América Mineiro. Também teremos as escalações desses dois duelos. Juventude e América Mineiro, tá? Juventude jogando em casa é um time muito chato de ser batido, tá? E os seus laterais vêm jogando muito bem, tá? Então, o América Mineiro, é... Visitando seus adversários, tá muito abaixo, tá precisando melhorar. Então, Juventude leva pra mim, na minha opinião, uma pequena favoritismo nesse duelo aí. Juventude e América Mineiro. A Atlético Goianiense, Bragantino. A Atlético Goianiense também envolvido em outras competições. O Bragantino já não participa de nenhuma competição, apenas o brasileiro. Então, o Bragantino vai com força máxima, acredito eu, pra esse duelo. E o Atlético Goianiense, talvez, poucos jogadores, né? Jogadores que vêm de viagem aí, cansados, enfim. Mas é um bom duelo, tá? O Atlético Goianiense jogando em casa é um time chato. E o Bragantino também tem jogadores decisivos, tá? Principalmente o lateral, Luan Cândido, que vem jogando muito bem. Pontoando fora de casa e dentro de casa. Então, de olho nesse joguinho aqui. É um jogo interessante pra rodada. Havaí, Corinthians. Havaí sempre faz gol, né? Vira e mexe, faz sempre golzinho no seu adversário. Jogando fora de casa, principalmente dentro de casa. Então, o Corinthians chega com derrota, né? Durante a semana perdeu pro Flamengo na Libertadores. Jogo de ida. Perdeu por 2x0. Então, talvez o Corinthians vá visitar o Havaí poupando alguns jogadores. Então, ó. Fique ligadinho aí que coisas boas poderão acontecer nesse duelo. São Paulo e Flamengo. A mesma coisa. O Flamengo venceu o jogo de ida pela Libertadores. Vai visitar o São Paulo. E o Flamengo também não vai deixar o Brasileiro de lado, tá? Então, talvez, pela vantagem que o Flamengo adquiriu no jogo de ida da Libertadores em cima do Corinthians por 2x0. Eu tô pensando aqui, seriamente. Eu tô achando que o Flamengo vá pra esse jogo contra o São Paulo com força máxima. De repente poupar um jogador ou dois no máximo. Mas eu acho que o banco de reserva do Flamengo é um banco que tem que bater palmas. São jogadores de qualidade. Então, eu acho que não vai fazer tanta diferença assim. Mas eu acho que o Flamengo vai com força máxima. Até porque o Flamengo já entrou na zona da Libertadores no Campeonato Brasileiro. Então, o Flamengo pretende também chegar assim naquelas primeiras colocações lá. Então, eu acho que o Flamengo vai com força máxima contra esse jogo. Contra o São Paulo lá no estádio Cícero Pompeu de Toledo. Mas vamos pegar as informações, tá? Eu tô falando isso aqui, mas talvez não seja isso. Vamos ficar ligadinho. Tem muitas informações aí. Então, notícias. Vamos ficar ligado nas notícias pra gente sempre levar a melhor informação pra vocês. Valeu? Fluminense-Cuiabá, esse é um de melhores confrontos pra rodada. O Fluminense jogando em casa ou fora de casa. Vem fazendo boas apresentações. Jogando muito bem. Muitas pessoas falando aí, jornalistas, comentaristas, falando que o time do Fluminense é um dos times a ser batido pelo que vem apresentando desde a chegada do novo técnico do Fluminense, que agora me fugiu o nome. É, o Fluminense, o Ganso voltou a jogar muito bem, tá? O Arias, naquele meio de campo, tá arrebentando, fazendo gol, dando assistência. E o Cano também passou a dar assistência. Além de fazer gols, ele vem dando assistência nos jogos. Então, é um jogo muito interessante. O Fluminense tem boas chances de vencer muito bem o Cuiabá e não tomar gol. O Cuiabá é um time que quase não faz gol fora de casa. Então, o Fluminense tem boas chances de vencer esse duelo diante do Cuiabá no estádio jornalista Mário Filho. Maracanã, pra quem não sabe. Palmeiras e Goiás, tá? Aliança Parque. O Palmeiras jogando em casa é um time muito chato, muito enjoado. É um time que pontua muito bem o jogando em casa, pontua bem com os laterais, com o zagueiro, com o meio de campo. Enfim, é um time muito forte. É um time que é muito difícil de ser batido jogando no seu campo. Então, o Goiás que se cuide, tá? Que o Palmeiras vai cair pra dentro do Goiás e tem chances absurdas de vencer. Mas o Palmeiras também tem que ficar ligadinho, porque do outro lado tem um atacante enjoado lá, que vem fazendo gols toda rodada praticamente. Então, ó, fique ligadinho nesse duelo aqui, que tem boas peças pra gente escalar. Fortaleza e Internacional, jogo de domingo, né? O Palmeiras também é um jogo de domingo, o Fluminense também é um domingo. Fortaleza e Internacional é um jogo também interessante. Atlético Mineiro e Atlético Paranaense é um jogo interessante. O Atlético Mineiro provavelmente vai poupar algumas peças, né? Porque tem um jogo de volta da Libertadores. Empatou ontem, botou 2x0 de vantagem no Palmeiras. O Palmeiras buscou o resultado, né? Buscou o empate e terminou em 2x2 a partida de ida da Libertadores, beleza? E fechando na segunda-feira, Coritiba e Santos, tá? Jogo interessante também. Temos peças aqui dos dois lados pra gente ficar ligadinho. E talvez a gente coloque uma peça ou outra aqui nesse duelo de segunda-feira, beleza? Então, esses são os jogos aí da rodada de número 21 e vamos agora pra nossa escalação. Rodada de número 21 do Campeonato Brasileiro. Vamos que vamos. Deixa o cartola acessar aqui, abrir, pra gente poder montar o nosso time bacana pra vocês. Valeu, rapaziada? Processando e abriu aqui. Vamos fechar aqui. Vamos vender aqui o nosso time. Vamos vender esse time aqui que fez parte da rodada 20. Vendendo. E vamos começar a montar um time bacana pra vocês. Começar pelo gol, tá? Temos algumas opções interessantes pra rodada, tá? Temos o Cássio, tá? O Cássio do Corinthians jogando muito bem essa temporada, né? Já cansou de salvar o Corinthians aí nessa rodada, em alguns jogos pra trás. Então, o Cássio tem boas opções de fazer uma pontuação bacana aqui. O Havaí jogando em casa dá trabalho pra goleiros. Então, o Cássio tem boas chances de pontuar muito bem nesse duelo, tá? Outro goleiro interessante pra rodada é o João Paulo, tá? O João Paulo vem numa crescente muito bacana. Vem pontuando muito bem, ó. Destaque, destaque pra rodada 18. Fez 15,50 pontos. Não negativou ainda, tá? O João Paulo vai visitar o Curitiba. Então, o Curitiba tem jogadores que finalizam bastante, que chegam bastante à área. Então, o João Paulo tem chances, sim, de fazer boa pontuação nessa rodada. O Everton, do Palmeiras, outra excelente opção pra rodada, tá? O Fogo faliu. O Palmeiras jogando em casa é um time muito enjoado. Quase não toma gol. Tem uma defesa muito sólida. Uma defesa que pontua bastante. Mesmo tomando gol em casa, sempre termina os 90 minutos com pontuação bacana, tá? Desde os seus laterais, zagueiros e goleiros. Então, o Everton é uma opção muito interessante pra rodada. Mas, o que eu posso indicar pra vocês? Santos, do Flamengo, sem sombra de dúvida. Tá numa fase muito boa o goleiro do Flamengo, tá? Fazendo boas defesas fora de casa ou dentro de casa. Então, o Flamengo tá numa crescente muito boa. O Dorival Júnior conseguiu encaixar o time perfeitamente. Conseguiu fazer com que o Flamengo jogue bem, se defenda muito bem. E o Santos tá numa fase excepcional, assim como o time do Flamengo inteiro. Então, o Santos é uma das minhas indicações pra rodada. Quem mais eu posso indicar pra vocês aqui? O Fábio, do Fluminense, também. Boa opção, Fábio. Chances boas de SG do Fluminense. Então, o Fábio tem que fazer parte aí das minhas indicações. Até porque o Fluminense tá numa crescente muito boa. Jogando muito bem. Se defendendo muito bem. Fazendo boas apresentações. Não só dentro de casa, mas como fora de casa, tá? Então, Fábio, boas chances aí de pontuar muito bem nessa rodada. Deixa eu ver se tem mais alguns goleiros interessantes pra rodada. É, que eu posso tá indicando pra vocês. É, eu acho que são essas as opções, tá? Temos algumas opções também aí, como o Cleiton do Bragantino. É, o Tadeu, tá? Tadeu, tá? Quem for louco de botar o Tadeu, pra tiro curto é uma boa. Tá, quem joga tiro curto, tá? Quem gosta de ousar o Tadeu, vem fazendo boas defesas aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha a quantidade de scout bacana do Tadeu, gente. Tá? Então, independente do teu adversário. Olha que na última rodada, o Tadeu fez oito pontos, tá? Então, o Bragantino, o Palmeiras é um time que chuta bastante, que avança bastante. Então, mesmo fazendo alguns gols, né? O Tadeu também vai ter algumas boas defesas. Então, fiquem ligadinho aí no Tadeu, que é uma indicação bacana. Então, vamos lá, rapaziada. O meu goleiro pra rodada, é... Mas, por enquanto, vai ser o Everton do Palmeiras, tá? O Palmeiras tem chances boas de vencer e não tomar gol, tá? Então, o Everton é uma peça aí muito interessante pra rodada, beleza? Zagueiros, vamos lá. É... Vamos lá, zagueiros pra rodada. Gustavo Gomes, monstro. Não tem como não deixar ele de fora. Zagueiro, artilheiro, vem fazendo gols. Já tem sete gols no campeonato, 23 de zarme, tá? Tá numa sequência muito boa. Tá em boas atuações, jogando pelo Palmeiras. Então, pelo adversário que tem pela frente, jogando em casa principalmente, o Gustavo Gomes tem chances absurdas de até mesmo fazer um golzinho, tá? Então, ó, o Gustavo Gomes é uma das indicações, colocando um asteriscozinho, porque o Palmeiras está envolvido em Libertadores. Então, talvez, o técnico do Palmeiras poupe algumas peças para o jogo de volta com o Atlético Mineiro. Então, não é garantido, não é 100% que o Gustavo Gomes, de repente, vá para o jogo. Talvez ele descanse ou entre o segundo tempo. Mas, por enquanto, o Gustavo Gomes é uma das minhas indicações para vocês, tá? Outra peça interessante para vocês é o Manuel, do Fluminense. O Manuel também está numa fase muito boa. Já tem três gols no campeonato, 16 de zarme, tá? Então, o Manuel é uma peça muito interessante para a rodada contra o Cuiabá, que jogando fora de casa quase não dá trabalho para os seus adversários. Então, o Manuel é uma peça muito bacana para a rodada. Deixa eu ver aqui. O Nino também, tá? Outra peça interessante, o Nino do Fluminense. O Luan, do Palmeiras, também é uma boa peça, tá? Pelo confronto que tem pela frente. O Luan, não deixa de ser uma peça interessante para vocês. Marcelo Benevenuto, tá? Quase ninguém fala do Marcelo Benevenuto, mas olha aí, ó. Olha o scout desse jogador, tá? 27 desarmes tem esse jogador. Na última rodada, ele fechou com 9,50 pontos, tá? E o Fortaleza vem de vitória, né? O Fortaleza precisa sair da zona do rebaixamento. Já está começando a somar pontos, tá? Eu acredito que em breve o Fortaleza saia dessa zona da confusão, saia da zona de rebaixamento. E o Marcelo Benevenuto vem jogando muito bem todos os seus jogos. Aqui, ó. O scout dele fala por si só. Então, ó. Boa indicação, o Marcelo Benevenuto. Quem quiser fugir um pouquinho de mais escalado. Quem está precisando alcançar as primeiras colocações. Se aproximar dos primeiros colocados das ligas que vocês participam, o Marcelo Benevenuto corre por fora aí. É uma boa indicação para a rodada. Beleza, meus amigos? Mais que eu posso indicar para vocês. Pablo. No Flamengo, eu gosto muito dele. É um jogueiro que tem uma bola aérea muito boa. Então, pelo momento do Flamengo, né? Pelo que o Flamengo vem fazendo em campo, né? Jogando muito bem. Marcando muito bem. O Pablo talvez seja um diferencial bacana para a rodada de vocês. Valeu? Mais que eu posso indicar aqui. Vamos lá. Deixa eu analisar aqui esse jogo do Botafogo e Ceará. Vamos lá. Jogo do Botafogo e Ceará. Conquistados e cedidos. Cedidos. É o Botafogo. Deixa eu ver aqui, ó. Cedidos. Botafogo conquistados. Ó, o Botafogo conquista com o lateral direito jogando em casa. Conquista com o lateral direito. E o Ceará cede também para a lateral direito, ó. Então, é interessante a gente ter peças pela parte direita nesse jogo a favor do Botafogo, tá? Então, vamos lá. Mais algum zagueiro interessante? Eu acho que não, né? Então, gente. Vamos lá. As minhas indicações para zagueiros. Gustavo Gomes. Eu acho que tem que estar. Já vou marcar ele aqui. Gustavo Gomes. E Manoel, tá? O Manoel. Olha que interessante. É... A dupla de zaga. Manoel e Gustavo Gomes. Três gols tem o Manoel. E... Gustavo Gomes. Sete. Então, ó. Sete com três. Sete. Oito, nove, dez. São dez gols que esses dois zagueiros têm. Quer dizer, tem mais gols do que atacante de alguns times por aí. Então, ó. Zagueiro, artilheiro na nossa dupla. Zagueiros, né? Artilheiros na nossa dupla de zaga aí. Então, tem boas chances aí de, além de pontuar, de repente deixar um golzinho lá no gol adversário. Então, fechamos aí a nossa dupla de zaga com Gustavo Gomes e Manoel. Então, partindo para as laterais. Vamos lá, gente. Luan Cândido. Muito boa opção, Luan Cândido. Apesar de jogar fora de casa, o Luan Cândido vem pontuando muito bem, né? Luan Cândido jogando muito bem. O Luan Cândido. Aqui, ó. Olha os scouts do Luan Cândido. Ele já tem quatro gols no campeonato e duas assistências. Vinte e cinco de zaga. Então, vem pontuando muito bem o Luan Cândido. Jogando fora de casa ou dentro de casa. Ele sempre termina a rodada com uma pontuação muito bacana. Então, o Luan Cândido é uma opção interessante para a rodada. Vamos analisar aqui o jogo do Bragantino contra o Atleti Goianiense. Aqui, ó. Vamos lá. É, as laterais do Atleti Goianiense. Concedidos. Não concedidos. As laterais. Aqui, ó. O Atleti Goianiense não cede tanto para as laterais. Então, mesmo assim, o Bragantino com o Luan Cândido é muito perigoso na rodada. E eu indico, sim, o Luan Cândido para essa rodada. Outra indicação interessante. É o Vanderlaan, né? O Vanderlaan do Palmeiras, né? Pelo duelo que tem pela frente aqui, ó. Todos os jogos que esse rapaz entrou, pontuou muito bem aqui, ó. Fez 4,50 na 17, 4,87 na 18, 12,30 na 19, né? E na vigésima fez 1,90. Não negativou, que é muito interessante. Só de não negativar o jogador, já ajuda demais na pontuação, né? No crescimento de pontuação. Então, o Vanderlaan pode entrar como estular, até porque o Palmeiras tem jogos, né? Da Libertadores. Jogo de volta contra o Atlético Mineiro. Então, o Vanderlaan pode entrar como estular. Jogador que já tem 1 assistência e 8 desarmes. Então, ó. Ligadinho no Vanderlaan também. Uma opção interessante. Samuel Xavier também é outra peça top do Fluminense. O moleque tá jogando demais. Já tem 1 gol, 2 assistências e 23 desarmes, tá? E vem fazendo a pontuação bacana. Deu uma cara de produção? Deu. Porque até a rodada 15, vinha fazendo altíssimas pontuações, ó. Rodada 15, rodada 14, rodada 13. Então, ele caiu um pouquinho, mas manteve uma regularidade ali de ponto. De pontuação. Então, só o maior chave é jogando em casa contra um Cuiabá. Vamos acessar aqui a tabelinha aqui de conquistados e cedidos. Só me dá uma checada aqui nesse jogo. Ai, vamos lá. Aqui, ó. O Fluminense, lateral esquerdo, lateral direito. Conquista. Conquista, pontuação com as laterais. Com as duas laterais. Mas o Cuiabá não cede, né? O Cuiabá não cede. Vamos conferir aqui. É, o Cuiabá cede sim, ó. Pontuação cedida pelo mandante e pelo visitante. Aqui, vamos lá. Aqui, o Cuiabá cede. Cede pra zagueiro. Cede pra lateral esquerda. Cede pra lateral direita. Então, por isso, a dupla de zagueiro laterais do Fluminense são boas opções pra rodada. Samuel Xavier é uma indicação muito bacana pra rodada de vocês, tá? Mais que eu posso indicar aqui. Mais que eu posso indicar pra vocês. Temos o Mateuzinho do Flamengo, como boa opção pra rodada. Deixa eu ver aqui. Tem o Aderlan. Boa opção pra rodada. Bom, acho que só isso aí, né, gente? Vamos tentar indicar pra vocês os jogadores. Aqui, o Nathanael também. Boa indicação pra rodada. Nathanael, aqui, ó. Fez 11,30 e 5,10 pontos. Já tem duas assistências e três desarmes. Em dois jogos, duas assistências e três desarmes, tá? Então, independente do adversário que tem pela frente, o Nathanael é um jogador que joga muito avançado, tá? Então, tem chance de até mesmo ele fazer um golzinho, tá? Luan Cândido já indiquei pra vocês. Vanderlan, Samuel Xavier, Renan. Pode ver que os laterais titulares do Palmeiras já não tá nem aparecendo aqui. Então, por isso que foi o que eu falei. O Palmeiras tá em jogos pela Libertadores. Então, talvez poupe jogadores pra essa rodada. Então, vamos lá. Pelo menos por enquanto, eu vou indicar pra vocês o Samuel Xavier, tá? Samuel Xavier. E eu vou botar o Vanderlan do Palmeiras. Pelo menos por enquanto, tá? Eu acho que são dois duelos interessantes, né? O Palmeiras jogando em casa é um time muito forte, tá? É um time muito forte, tem uma defesa muito sólida, tá? E por isso a minha indicação do Vanderlan. E o Fluminense também tá numa crescente, jogando muito bem. Jogando um futebol bonito de se ver o time do Fluminense. E o Samuel Xavier, o Fluminense jogando em casa é um time chato. Time enjoado. Então, o Samuel Xavier, ultimamente eu vi, tenho observado muito esse lateral. Ele avança demais, chuta, cruza. Então, tem boas chances dele dar assistência pra gol, até mesmo fazer gol. Então, o Samuel Xavier tá nas minhas indicações aí pra vocês, tá? E fechamos assim a parte defensiva do Palmeiras, tá? Com o Samuel Xavier, Gustavo Gomes, Manuel, o Vanderlan e o Everton. Fechamos com três peças do Palmeiras, tá? Na parte defensiva do time. Partindo pro meio de campo. Partindo pro meio de campo, vamos lá. Temos o Vidal, gente. Vidal, vou buscar ele sim, porque o Vidal realmente é um jogador que é um jogador que é muito interessante. Desde a chegada dele, o Flamengo, a torcida abraçou ele. E ele é um jogador muito técnico, tá? Um jogador que sabe o que faz com a bola. Dificilmente ele erra um passe, tá? Até aqui, ó. Rodar a gente, ele fez 17,10 pontos. Fez um golzinho. Deu assistência pra gol, tá? E o Vidal é um jogador diferente. Realmente, a gente tem que bater palma pra esse jogador que ele é o cara do Flamengo, tá? Provavelmente aí, pra algumas rodadas pra frente, ele vai assumir com certeza a titularidade. Vai ser difícil, porque tem o Thiago Maia ali, tem o Gomes que tá jogando demais. Então, o Flamengo tem três peças ali de volante, né? Três peças de marcação muito forte. Mas mesmo assim, eu acho que o Vidal vai assumir essa titularidade. Não, o final é a taca de quem? Thiago Maia jogando muito bem. O Gomes jogando muito bem. Mas com certeza o Vidal vai assumir essa posição aí, tá? Então, o Vidal é uma das minhas indicações pra rodada, sim. Gustavo Scarpa, com certeza. Tá? Já vou marcar ele aqui, tá? O moleque tá jogando muita bola. Gustavo Scarpa é o cara do Palmeiras, tá? Vem jogando demais pelo Palmeiras, tá? Fazendo gol, dando assistência. Tem quatro gols no campeonato e oito assistências. E onze desarmes. Então, Gustavo Scarpa é diferente, sim, tá? Joga demais. Já tá aqui no nosso time, com certeza. O Wellington Rato é uma das minhas indicações também. Aqui, ó. Olha os scouts do Wellington Rato. Ele fazendo boas pontuações. Já tem cinco gols no campeonato brasileiro. Dezenove desarmes. Pontuando muito bem, tá? O Wellington Rato pode ser um diferencial pra vocês aí. Vai jogar em casa contra um Bragantino, que vira e mexe, toma um golzinho, tá? Então, o Wellington Rato, ó. Pode ser o seu diferencial na rodada, beleza? Arias também jogando demais. Já vou marcar ele aqui, gente. Não tem como deixar ele de fora, porque o que ele tá jogando pelo Fluminense é um absurdo. Além de estar fazendo gols, vem dando assistência, sofrendo falta. Então, é um jogador que pontua pro Cartola. Então, é um jogador que ajuda demais os cartoleiros. Então, o Arias do Fluminense, com certeza, tem que estar assim no nosso time. Já tem quatro gols, quatro assistências e dezoito desarmes, tá? Olha aqui as pontuações do Arias do Fluminense. Rodada 20 fez 7,80. Rodada 19, 14 pontos. Rodada 18, 7,80. Então, realmente, o Arias tá jogando demais. Baita jogador que o Fluminense descobriu aí. Mas, aqui, eu posso indicar pra vocês. Deixa eu ver aqui. Ó, o Ganso do Fluminense, ó. Pode ser um diferencial. O Ganso bate pênalti, tá? Olha aqui. As quatro últimas rodadas do Ganso. Já tem três gols e duas assistências, tá? Aqui, ó. E lá na live dos parceiros, eu indiquei o Ganso pra rodada 20. E o que aconteceu? O Ganso fez um gol de pênalti. Lei do ex. Foi o que eu falei. O jogador que faz gol, vem dando assistência, sofrendo falta. Aqui, ó. 7,50. Tá na rodada 17. 6,40 na rodada 18. 4,60 na 19. E na rodada 29,70. Então, cresceu um monte de produção, tá? O Ganso com o Diniz, né? Dinizismo, digamos assim. Então, o Ganso tá de parabéns. O time do Fluminense tá de parabéns pelo que vem fazendo em campo, né? Então, o Ganso é uma das minhas indicações, sim, pra rodada. Até porque tem um adversário que cede pra meia ali, né? O Cuiabá, né? Vem cedendo. 7,00 pra zagueiro, 7,00 pra lateral esquerda, 7,00 pra lateral direita. Então, ó. O Ganso tem boas chances de pontuar muito bem nesse jogo, hein? De olho no Ganso. Basta diferencial pra rodada. É, mas que eu posso indicar, Vitor Hugo, rapaz. Esse moleque, uma baita surpresa que o Flamengo trouxe contra o Atlético Aniense. Acabou com o jogo, né? Fez 14,70 pontos. Deu assistência pra gol, fez gol, desarmou, sofreu falta. Então, o moleque de ouro do que o Flamengo descobriu em suas bases. Então, ó. Ligadinho no Vitor Hugo que pode ser uma baita surpresa. Independente se tá jogando fora de casa ou dentro de casa. O São Paulo não deve vir com o time titular porque tá envolvido em outros jogos pela Sul-Americana. Flamengo também. Com certeza acho que o Vitor Hugo vai pra jogo juntamente com o Vidal. Então, ó. De olho nesse jogo aí também. De olho nesse moleque aqui que tá jogando demais. Lázaro também pode ser uma indicação bacana pra vocês. Lucas Fernandes do Botafogo. Ninguém fala dele aqui, ó. Olha os scouts do Lucas Fernandes. Já tem uma assistência de 16, desarmou e boas pontuações. Aqui, ó. Ele pontua muito bem sem gol. Aqui, ó. Ele não tem nenhum gol no campeonato. Rodada 17 fez 2,70. Rodada 18, 7,80. Rodada 19, 6,40. E a rodada 25,30. Quando ele meteu um gol, meus amigos, vai explodir. Na pontuação. Tá. Então, o Botafogo tá numa crescente, né. Os jogadores novos chegando. Dentro de casa, no último jogo, né. O Botafogo jogou muito bem. Se não me engano, foi contra o Internacional. Se não me engano. Agora eu não me lembro com o último jogo do Botafogo. Que jogou demais. Não tomou gol. Venceu de 2 a 0, se não me engano. Então, ó. De olho nesse rapaz aqui, ó. Lucas Fernandes, tá. Tem uma média básica muito boa. Pontua sem gol. Tá vendo? E sem assistência praticamente. Só tem apenas uma assistência. Então, ó. Fique ligadinho com o Lucas Fernandes. Pode ser um baita diferencial. Até porque o time do Ceará também tá envolvido em jogos pela Sul-Americana contra o São Paulo. E talvez vá pra esse jogo aí com algumas modificações, né. Vai poupar alguns jogadores aí com certeza. O time do Ceará, tá. Lucas Fernandes, uma boa opção pra rodada. Danilo também do Palmeiras. Boa opção pra rodada. Mais que eu posso explicar pra vocês. Eu acho que são essas as opções interessantes, digamos assim, pra rodada, tá. Então, deixa eu ver como é que tá meu meio de campo aqui. Meu meio de campo tá com Arias, Gustavo e Scarpa. Duas peças interessantes, tá. E eu vou de... Deixa eu ver como é que eu posso botar aqui. Eu tô querendo mudar um pouquinho, tá. Eu vou de Vidal, gente. Vidal tá jogando demais. Jogando demais. É um diferencial interessante pra rodada. Quase ninguém vai com Vidal nesse duelo contra o São Paulo, tá. O São Paulo vai entrar em campo com algumas modificações. Deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidinho no Escala 10, né, meu parceiro Camilo. Forte abraço, Camilo. Tamo junto. Site super top, tá. Te ajuda demais a montar time, a escalar time. Então, vamos aqui, ó. Prováveis do Brasileirão. Vamos lá. Vou acessar por aqui. Eu tô vendo no outro computador que eu tô com duas calas aqui. Então, me facilita bastante. Então, vamos lá, rapidamente. No jogo do São Paulo. É... Ó, temos, ó. Nicão tá em dúvida pra jogo. Pelo menos, por enquanto, o Elton, Rodrigo, Nestor, Igor Gomes e Igor Vinícius, tá. Ó, Flamengo pra esse jogo, ó. Pedro, Gabigol e Arrascaeta. João Gomes, Everton Ribeiro e Thiago Maia. Eu acho que o Thiago Maia ou o João Gomes vai ceder a vaga pro Vidal, tá. Porque temos o jogo de volta aí. Foi o que eu falei no início. O Flamengo vai completo pra esse jogo, tá. Flamengo contra o São Paulo. Santos no gol. Felipe Luiz, Léo Pereira, Davi Luiz e Rodinei. Jogando demais, Rodinei. Pessoal malhando o Rodinei, mas aí, ó. Tá jogando demais. Thiago Maia, João Gomes e Everton Ribeiro. Arrascamito, Pedro e Gabigol. Tinha o titular, pelo menos por enquanto, aqui, o Joga 10 News. Tá mostrando pra gente. Contra o São Paulo. Então, ó. Ligado no Flamengo aí. Contra o Corinthians. O Flamengo botou o Corinthians no bolso. Então, muito ligadinho aí. O Vidal. Eu vou tirar o Vidal, gente. Vou ter que tirar porque, pelo que eu vi aqui, o site Joga 10 News é um site certeiro. Quase não erra nessas indicações, tá. Mas eu acho que o Vidal vai começar como titular, sim. Tá. Então, o que eu vou fazer aqui nesse duelo? O que eu vou fazer, pelo menos por enquanto, pra vocês aqui. Eu vou dobrar ali o meio de campo do Fluminense. Eu vou colocar o Ganso, tá, gente, tá. Vou colocar o Ganso. Por que eu vou colocar o Ganso? Porque tá aí, ó. Nos últimos quatro jogos, altíssimas pontuações. Três gols e duas assistências, tá. Caso role um pênalti, o Ganso, que é o batedor ali do Fluminense. Fica Ganso e Cano. Mas eu acho que é o Ganso que vai bater o pênalti nesse duelo aqui, com certeza, de absoluto. Então, o Ganso vai estar no nosso meio de campo, tá. Pelo menos por enquanto. Dobrei o Fluminense aqui no meio de campo, tá. Duas peças interessantes. Ganso, três gols. E o Arias. Deixa eu ver quantos usuários tem do Fluminense. Aqui, ó. O Arias, quatro gols e quatro assistências. Ganso, três gols e duas assistências, não é isso? Ou dois gols e três assistências, eu vou ver aqui. Aí, três gols, duas assistências. Olha só, gente. Olha quanto de estatística tem esse meio de campo aqui nosso, tá. Quatro assistências e três assistências. Não, três gols, quatro gols. Três assistências e duas assistências, gente. E o Escapa, sem comentário. Partindo pro ataque. Partindo pro ataque. Temos boas opções, tá. Já vou largar o Cano aqui. Não tem como deixar o Cano de fora. Cano tá jogando demais pelo Fluminense. Vem fazendo gol, dando assistência. Já tem 12 gols no campeonato do Cano. E uma assistência. Mas em outros campeonatos, o Cano também tem assistência, tá, gente. Então, ó. O Cano, sem comentários, tá. Hulk, voltou a fazer o gol. Fez o gol ontem, né, pela Libertadores contra o Palmeiras. Fiz um golzinho de pênalti. Indicação boa também. Igor Paixão, tá jogando em casa. É um moleque enjoado. Tem, tem, tem média básica, né. Já tem quatro gols no campeonato. Quatro assistentes. Caiu muito de produção. Mas mesmo assim, é um jogador diferente. Um jogador que pode decidir um jogo, tá. Então, Igor Paixão é uma indicação interessante pra rodar, beleza. Caleri também é artilheiro, né. Contra o Flamengo, mas pode ser pedreira. Caso o Flamengo vai como titular mesmo. Vai ser pedreira o São Paulo vencer. Apesar de jogar em casa, vai ser difícil o São Paulo passar pela defesa que tá muito sólida também do Flamengo. Mas mesmo assim, o Caleri é uma indicação interessante pra rodada. Ah, tudo Bragantino. Boa indicação. José Lopes do Palmeiras. Já mostrou pra que veio, já fez gol nesse campeonato brasileiro. Rodada da Vins terminou com 12,60 pontos, tá. Então, eu acho que vai começar jogando José Lopes, tá. Contra o Goiás em casa. Então, uma indicação muito interessante. Bissoli, foi o que eu falei, o Havaí sempre faz gol em casa, vira e mexe. E o Bissoli já tem nove gols no campeonato, gente. Nove gols. Então, o Bissoli pode ser um diferencial na sua equipe aí, ó. Pode meter um golzinho em cima do Corinthians, tá. Dudu do Palmeiras jogando demais. Éberto Cebolinha, boa indicação. Marinho também. Mais que eu posso descabrar vocês aqui, ó. Keno voltou a jogar bola, ficou parado muito tempo, né. O Keno ontem praticamente fez um gol. Ele chutou a bola, bateu lá no zagueiro do Palmeiras e a bola entrou. Indicação interessante. Deixa eu ver aqui. Acho que são essas as indicações, gente. O Jefinho do Botafogo. Tá jogando demais esse moleque. Moleque bom de bola, esse Jefinho do Botafogo, ó. Pode ser um baita diferencial. O Botafogo jogando em casa, ó. Arisco. Vai ter um gol no campeonato. Seis finalizações da rodada 19, fez 9,20 pontos. Jefinho pode ser um diferencial interessante pra rodada, beleza. E Yuri Alberto também, ó. Indicação interessante. Ainda não mostrou pra que veio o Yuri Alberto. Mas aí, eu contra o Havaí, temos talvez chances dele estrear, né. Quer dizer, ele já estreou, né. Estrear comigo e vai fazer o seu primeiro gol pelo Corinthians, tá. Yuri Alberto tem uma chance interessante aí pra gol. Então, gente, vamos lá. As minhas indicações pra rodada. Cano já tá. Vou botar o José Lopes do Palmeiras, pelo do golo que tem pela frente. Ele já mostrou, já fez gol, 12,60 pontos. 5 finalizações, tá. Aqui, ó. 5 finalizações em 3 duelos, 5 finalizações. O José Lopes. Boa indicação pra rodada. Quem pode ser minha terceira indicação? A minha terceira indicação. Apesar do Gabigol, Pedro, não tá como provável aqui. Eu acho que são jogadores que vão pra jogo, tá. Como eu falei, o Botafogo, o Flamengo abriu uma diferença interessante. Nós vamos respeitar o Corinthians, mas eu acho que contra o São Paulo, o Flamengo vai com força máxima. Então, vamos lá, gente. O Igor Paixão, ó. Contra o Santos. Jogando em casa. O Igor Paixão tem chance de meter um golzinho aqui, tá. Marco Leonardo também fez o gol na última rodada. Arthur do Bragantino é uma desculpação interessante. É... Dudu do Palmeiras também. Boa indicação pra rodada. É... Tô pensando aqui quem eu vou colocar, gente. Tem o Pedro Raul contra o Palmeiras. Indicação boa. Igor Paixão, Arthur, Bisoli, Dudu do Palmeiras, Everton, Cebolinha. Pode desencantar contra o São Paulo. Será que pode desencantar contra o São Paulo? Marinho também, ó. Fez gol na última rodada. É... Vitor Roque. Piqueno do Atlético Mineiro, ó. Boa indicação também pra rodada. Bom, eu vou colocar aqui pra vocês. Pelo menos por enquanto. Cadê ele? Igor Paixão, tá. Vou colocar o Igor Paixão. Curitiba jogando em casa. Um time chato. Precisa vencer. Precisa sair daquela situação. Apesar do Curitiba ter caído muito, muito, muito de produção. O Igor Paixão é um jogador diferente, tá. Ele pode decidir uma partida. Então, pelo menos por enquanto. Esse... O nosso técnico aqui, ó. Deixa eu marcar aqui logo o nosso técnico. Temos o Palmeiras. Vou marcar o Palmeiras aqui como boa indicação pra rodada. O Abel Ferreira. E o nosso capitão vai ser o Cano. Faz um L. E o nosso time tá aí, gente. Vamos confirmar aqui a escalação. Tá? E vamos montar aqui o nosso banco de reserva. Ó, atacante no banco de reserva. Deixa eu ver se eu posso botar aqui pra vocês. O atacante pro banco de reserva. Vou colocar o Jefinho do Botafogo, tá. Esse moleque é bom de bola, hein. Jefinho do Botafogo, tá no banco de reserva. Meio de campo. Meio de campo, o nosso. O Monato, também tá jogando muita bola o Monato, gente. Olha aqui, ó. Fazendo umas pontuações de 6 e 10. Já tem duas assistências. 24 de exames. Vou colocar o Monato no nosso banco de reserva, tá. Zagueiro. Temos o Pablo, temos o Luan do Palmeiras. Vou colocar o Luan do Palmeiras no nosso banco de reserva, pelo menos por enquanto, tá. Laterais. Laterais. Deixa eu ver se eu tenho essas opções pra laterais, gente. É porque eu botei o Vanderlande. Temos o Sago, temos o Douglas Silva, o Rodrigo Soares, do Juventude. O Rodrigo Soares faz os seus pontinhos aí, ó. Fez 10,90, fez um gol, deu assistência. É, vou colocar o Rodrigo Soares, do Juventude, pelo menos por enquanto, tá. E o nosso goleiro vai ser o Santos do Menão, tá. Nosso goleiro. Confirmamos a escalação. Time prontinho pra vocês. O Everton no gol. Laterais. Samuel Xavier e Vanderlande do Palmeiras. Zagueiros. Gustavo Gomes do Palmeiras e Manuel do Fluminense. Meio de campo tá top. Gustavo Scarpa, Mito. Arias jogando demais e Ganso. Toca de classe. Nosso atacante, nossos atacantes. Ganso, nosso capitão. Ou, perdão, Cano, nosso capitão. José Lopes do Palmeiras e Igor Paixão do Coletivo. Nosso técnico, Abel Ferreira. Nosso time custou 126,18 cartoleta. Nosso banco de reserva tá com o Santos no gol. Rodrigo Soares, Luan Nonato e Jefinho do Botafogo. Gente, time escalado pra rodada de número 21, tá. Espero que esse time ajude muito vocês. Lembrando que é um time rascunho, tá. É um time esboço, mas eu gostei muito das minhas opções. Foi o que eu falei, o time do Flamengo, no 7 do escala 10, tá com o time titular pra jogo. Então, eu também tô achando que isso vai acontecer, tá. O Flamengo tá precisando conquistar mais pontos pra chegar lá entre os primeiros colocados do campeonato brasileiro. Então, vai visitar um São Paulo que talvez entre com um time misto. Então, ligadinho nas informações, tá. Então, qualquer mudança, qualquer alteração aqui, com certeza eu vou atualizar o meu time. Talvez amanhã eu vou trazer um novo vídeo. Um vídeo de 2, 3 minutos. Já um time com vídeo pronto. Com time pronto. E falando o porquê das escalações pra rodada de número 21, tá. Tamo junto, rapaziada. Um forte abraço. Boa sorte a todos nessa rodada de número 21, tá. Espero que esse time ajude demais vocês aí, valeu. Um beijão do DJ. É nóis. Boa sorte. Valeu, rapaziada. Um beijão do DJ.